A Globo exibe o filme, Podres de Ricos, na tela quente, desta segunda-feira, 21, às 23 horas e 35 minutos, horário de Brasília. Rachel Chu é uma professora de economia nos Estados Unidos e namora Nick Young há algum tempo. Quando Nick convida Rachel, para ir ao casamento do melhor amigo em Singapura, ele esquece de avisar a namorada que, como herdeiro de uma fortuna, ele é um dos solteiros mais cobiçados do local, colocando Rachel na mira de outras candidatas e da mãe de Nick, que desaprova o namoro.